Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos acompanhar mais um vídeo da estrada de ferro Carajás filmando um trem de minério vazio com três locomotivas e 330 vagões. Acompanhem conosco o vídeo pessoal, um forte abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.